Às vezes, a vida nos reserva surpresas dolorosas. Relacionamentos que acabam, amizades que se dissipam, caminhos que se fecham. Mas lembre-se, não foi perda, foi livramento. Quando algo nos é tirado, o vazio pode ser esmagador. É natural sentir-se perdido nesses momentos, questionar o porquê. Mas, dentro de cada despedida, reside a oportunidade de se redescobrir, de se fortalecer. Perceba que você é a soma das suas experiências, e cada capítulo encerrado prepara o terreno para novos começos. Abrace o desconhecido com coragem, pois é lá que você encontrará a sua verdadeira identidade e propósito. Essa jornada de autodescoberta é como um diário em branco, pronto para ser preenchido com sonhos, metas e aventuras emocionantes. Transforme a dor em empatia e as adversidades em oportunidades de crescimento. Seu potencial é ilimitado. Portanto, lembre-se, não foi perda. Foi o universo direcionando você para algo maior. Você é mais forte do que imagina. Abrace a jornada. Encontre sua coragem. Descubra seu propósito. Transforme adversidades em oportunidades. Transforme-se. Inspire. Viva. Descubra. 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 A CIDADE NO BRASIL